Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Eu sou Diego Araúja, sou um homem negro, com barba, os cabelos penteados para trás, divididos no meio. Estou no meu escritório de trabalho, atrás tem alguns livros, alguns post-its de lembretes, um violão. Estou com uma bata vermelha, com algumas estampas em verde, em azul, mas o vermelho bem acentuado. Sou artista aqui de Salvador, Bahia, idealizador do Laboratório Internacional de Crioulo, o LIC, um projeto de laboratório performático e a longo prazo, entre artistas do corpo do mundo atlântico, um agrupamento atlântico internacional. A demanda central deste projeto será criar uma língua não nascida do trauma, uma nova língua crioula. Como uma de suas etapas, durante o Fresta Estrenal de Artes, o projeto estará mapeando artistas do corpo da América do Sul, Central, Caribe, África Ocidental, Europa e América do Norte, que se interessem pela criação de uma nova língua crioula, não nascida do trauma. Entendemos por artistas do corpo quem se vale inevitavelmente de seu próprio corpo como canal para uma expressão em arte. O link para o formulário de mapeamento segue aqui embaixo ou na descrição do vídeo. Nesse sentido, este vídeo faz parte de uma série intitulada para uma nova língua crioula, algumas perspectivas do corpo, onde ouviremos algumas dessas artistas a respeito das demandas levantadas pelo LIC. E aqui hoje temos Nefertiti Charlene Altan, artista do corpo, produtora, curadora, arte-educadora, queer, afro-indígena da Califórnia, de descendência guatemalteca, na Guatemala, que há 15 anos pesquisa e cria performances contemporâneas e populares a partir de uma visão feminista e decolonial com artistas do Brasil, dos Estados Unidos, México, Canadá, Iti, Venezuela, Peru, Reino Unido, França, Uruguai, Colômbia, Argentina. Nefertiti é residente aqui em Salvador, Bahia, há nove anos e foi cofundador e integrante do Coletivo de Dança Contemporânea e Produção Cultural dos Limites, Mediações Artísticas. É um grupo que realizou o que eu acho, pessoalmente, é um dos grandes acontecimentos culturais aqui em Salvador que foi corpo em casa, num espaço cultural feminista, num espaço cultural feminista independente, que é a Casa Rosada, no bairro dos Barris, aqui em Salvador. Nefertiti também foi a Laringeô, performa em Quase Ilhas, obra que eu fiz em 2018, por sinal, uma grandissíssima colaboradora. e é habilitante feminista, antirracista, anticapitalista. Foi coordenadora do Centro de Formação Nacional para Líderes de Movimentos Sociais nos Estados Unidos, o SOU, Escola de União e Libertação, até 2012. Para além disso, Nefert, é isso, é uma grande companheira de trabalho, foi uma das pessoas que eu preciso ser extremamente grato, junto com Diego Alcântara e Láez Machado, na construção de Quase Ilhas, para além de estarem ali como performance, como a Laringeô, como a gente chama, foram artistas essenciais, artistas colaboradores, no mais alto nível de colaboração, durante nove meses diretos. Então, e Nefertiti, é claro, é uma grande amiga, uma grande companheira de trabalho. Então, Titi, a ideia é justamente essa, saber essas perspectivas do corpo, do que seria essa nova língua crioula não nascida do trauma, num contexto de um laboratório performático a longo prazo, Atlântico Internacional. O que você nos diz, ou nos pergunta, a partir disso? Obrigada, Diego, por essa introdução. Obrigada pelo convite. de contemplar algo tão complexo, algo tão nascido da vontade, e não do trauma. Eu sinto que... Antes de entrar na minha fala, queria fazer minha descrição. Eu sou uma mulher com um cabelo bem curto, tô com brincos circulares nas orelhas, tô com um casaco amarelo, com desenhos azuis, com círculos em cima, sou de pele pardo, com os olhos, uma nariz e uma boca. Tô dentro de um quarto que tem um armário no lado esquerdo, um armário de madeira, uma cama de trás, de cores azuis e verdes, e um quarto de cor branca, branca crema. Pronto. Então, queria seguir com essa conversa e agradecer esse convite e também um momento, vou desenhar aqui o aquecedor, que agora chegou a época de frio aqui. Queria agradecer o convite, queria agradecer nossas ancestrais, tanto os meus como os seus, que fez com que esse encontro se realizasse para realizar uma manifestação do não tempo, de contar nossas histórias, tanto pessoais como das nossas famílias e nossos povos, de forma transdisciplinar, de forma mágica. O processo de Quasilhas foi um processo que transformou minha cabeça, meu coração, então agradeço esse convite também e até hoje soa na minha poética que eu tento de manifestar cada dia. e só agradecer, agradecer mesmo, pedir permissão aos povos originários onde eu estou atualmente, os Chamaitu Shaloni, aqui eu estou em território não cedido do povo Chamaitu Shaloni, e pedir permissão para esse compartilhamento de ideias de orações, de visões futuras também. Então, Diego chegou para mim, vou tentar baixar a seriedade da da tema e da proposta que é meio chegou para mim, ó, vamos criar uma língua criola não traumática, bom, aqui. Eu cheguei meio com a boca assim, aberta, fechei de novo, falei, ok, gostei da proposta, vamos entrar no mundo do imaginário, porque eu acho que os últimos quase dois anos, ano e meio, de estar dentro da trauma da pandemia, fez com que eu pessoalmente desligasse um pouco do fazer artístico, do fazer do imaginário, né, eu acho que a trauma às vezes ativa um, como dizer, um hábito ancestral de responder à necessidade de sobreviver. E assim, era um momento de tipo, ok, o que minha família precisa, o que eu preciso fazer para não morrer? E com isso, às vezes, a gente entra em papéis, né, a família para mim é muito importante, né, cuidado da família, inclusive hoje faz, hoje é o aniversário do meu pai, que faleceu já faz 16 anos, então um dia muito especial e não acho acidente nem coincidência que a gente está tendo essa conversa hoje, a magia segue, gente. Então, tudo isso para dizer que o convite chegou no momento no qual eu tomei um passo, assim, um passo fora, um espaço fora da minha poética e voltar com essa pergunta chego com outra cabeça, outra visão e outro entendimento de trauma, inclusive porque foi a primeira vez que sinto que a gente viveu uma trauma universal, global, estava todo mundo no mundo vivenciando, claro, em graus diferentes de intensidade por conta das políticas geopolíticas de capitalismo, de globalização. Então, eu, por estar nos Estados Unidos, existe outro tipo de privilégio e experiência que eu teve. Antes disso, eu estava no Brasil, então, era outra coisa também, então, entendendo que a gente vivenciou as traumas em graus variados e diferentes, a partir das nossas experiências, nossos contextos políticos sociais, vários fatores, assim, mas trazer essa pergunta de, mesmo assim, dentro da trauma vivida, vivenciada no mundo inteiro, será que a gente, mesmo assim, consegue imaginar e se colocar no lugar da criação de algo não traumático? Então, eu falei, ah, bora, eu acho que eu consigo. Então, com essa pergunta, eu comecei primeiro com, querendo entender o que que entendemos sobre criola neste laboratório, o que que significa uma linguagem criola? Então, eu fui para entender como é que é definido, é explicado no mundo linguístico, no lugar acadêmico da linguista, e eu leio um pouco sobre o livro As Raízes da Língua, do Derek Bickerton, eu posso colocar depois a minha fala a referência direta, e ele entende criolo como línguas que nasceram de pidin, de pidins anteriores, que não existiam por mais de uma geração, e que nasceram de populações onde menos de 20% da população era nativo-falantes da língua colonizador, dominante, e 80% eram compostos de diversos grupos linguísticos, ou seja, o que dominava em presença eram as outras línguas que não eram do colonizador. E o pidin é entendido como falantes de diferentes idiomas que desenvolveram uma língua para contato auxiliar, mas não era a idioma nativa para ninguém, ou seja, pidin funcionava como algo que chegava a ser uma necessidade para se comunicar entre pessoas e povos que não tinham o mesmo idioma. Então, o ato de expandir o pidin antecedente, que é a tarefa da primeira geração crioula, envolve, entre outras, novas regras de síntaxe, ou seja, a partir desse linguista Derek Bickerton, a ideia é que o pidin nasce e o crioulo só nasce depois, a geração depois do pidin. E o que diferencia o crioulo com o pidin é que existem novas regras de síntaxe, de organização, existe um vocabulário mais amplo, existem outras regras que se encontram em outros idiomas, que no pidin não necessariamente existem essas novas criações. então, ele propôs também que o crioulo, ele tem uma teoria que o crioulo na verdade então nasce não com os adultos, mas nasce nas crianças, que nesse lugar de absorver o pidin dos pais, mas também por estarem juntos, necessitarem uma complexidade maior, vão criando essas novas regras, essa é a teoria, ou seja, o campo total da criação é nessa criação do criolagem, que é, ok, faz sentido, a gente como artista chega e está criando, está aí essa estrutura. Agora, a provocação neste laboratório, como é que a gente hoje em dia se entende com esse crioulo, será que a gente precisa criar um pidin primeiro, se a gente pensa na criação dentro dessa estrutura sobre línguas e sobre idioma, e será que uma geração só consegue criar um pidin e em seguida um crioulo ou laboratório teria que ser algo que existe por pelo menos duas gerações, fiquei pensando, será que eu conseguiria criar um pidin e também um crioulo ou será que meu papel seria criar o pidin e a gente entender que o laboratório vai existir pelo menos para duas gerações, ou seja, 30, 40, 50 anos para entender, ou seja, será que a gente tem que fazer dentro desse entendimento de tempo de criação de língua ou será que a gente dentro do laboratório consegue acelerar esse processo e será um interesse nosso acelerar esse processo também não sei. Então, essa é uma uma das perguntas que chegou para mim logo a partir desse estudo de línguas e criolagem. Então, a grande diferença entre os dois é que o crioulo se torna a língua primária e nativa do falante e a gente então nesse laboratório redefiniria o conceito de língua primária para se encaixar nos parâmetros de um laboratório que tem um tempo de encontro periódico e fixo então a gente por exemplo seria como é que a gente a gente teria que redefinir o que seria nossa fala nativa para encaixar com esse conceito e outra pergunta o cérebro e a carne são capazes de ligar o que fosse nativo no laboratório somente nesses momentos oportunos nesses lapsos da memória então essas são minhas primeiras provocações não sei se você tem umas ideias ou opiniões de compartilhar sobre esses primeiros ou se eu sigo perdão na fala não eu teria uma 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 questão também na verdade uma questão que você joga e que acaba gerando também uma outra outra pergunta como você se questiona se uma língua crioula ela tem obviamente ela tem um processo para que ela para que ela vamos dizer assim se consolide como um idioma como uma língua com as complexidades de qualquer outra qualquer outra qualquer outro idioma tem uma adenda que quando a gente fala de línguas crioulas a gente fala de línguas crioulas até com uma certa uma certa normalidade no que se diz esses idiomas que nasceram até de um processo de violência querendo ou não mas originalmente todas as línguas elas foram elas são crioulas né todas todas esses idiomas ditos né entre algumas aspas de prestígio inclusive dentro da própria criolística se fala né dessa desse prestígio um idioma de prestígio que baseia determinada língua crioula então todas essas línguas elas nasceram de um processo de violência e o próprio fato de você sobreviver a um contexto colonial violento mortífero né ou seja letal como como o processo de colonização nas Américas faz com que esses idiomas venham um certo um certo acelero vamos dizer assim na sua criação isso é uma isso é uma coisa que eu não sou linguista só para quando as pessoas chegarem aqui e falarem sabe coisa e tal eu sou linguista mas que quem estuda as línguas crioulas é os linguistas que se apoiam nos estudos das línguas crioulas eles vão eles vão olhar que aquela língua foi feita eles vão dizer numa velocidade muito curta foi muito rápida a concepção mas assim não foi um rápido como qualquer coisa deve ser rápido foi rápida porque as pessoas precisavam viver as pessoas precisavam existir essas pessoas precisavam sobreviver a um contexto de violência então é por isso que essas línguas se consolidaram rápido também é um dos fatores que faz que ela tenha se consolidado rápido a outra quando você pergunta se essa rapidez vai existir se um dos fatores que deu rapidez para esses idiomas existirem foi a violência não somente isolada mas um fator muito determinante qual seria um fator que talvez desse velocidade digamos e que não fosse num contexto de violência ou seja não no contexto que não fosse num contexto traumático desse uma certa velocidade entre muitas aspas na concepção dessa língua é por isso que eu cheguei em artistas do corpo inicialmente quando até lá atrás conversei com você conversei com Laís sobre a vontade era juntar vários artistas de várias linguagens e até de não artistas para uma performance para uma performance barra espetáculo de longa duração mas eu queria muito que tivesse uma substância eu falasse bem talvez não seja um espetáculo mas talvez seja um laboratório não seja uma obra cênica mas seja um laboratório e aí para ser um laboratório eu precisava desses artistas que conseguiam que conseguem como eu costumo dizer ou de modo muito técnico ou de modo técnico ou de modo imanente agenciar agenciar a relação entendeu eu enxergo no campo das artes de maneira geral óbvio todas as artes podem ou devem ter algum grau de altruísmo na relação mas eu acho que no campo das artes cênicas aí já juntando teatro dança a própria performance as artes censes a contação de história as artes cênicas e as artes do espetáculo se a gente for poder dizer assim tem um certo altruísmo no seu núcleo de formação e aprendizado ou seja está no núcleo dos estudos pensamentos teorias práticas nessas artes que é necessário se relacionar com o outro então esses artistas acabam organizando seus processos poéticos de novo de modo às vezes bastante técnico ou de modo mais orgânico ou de modo mais imanente mas em suma essa motivação move todos esses artistas seja ele técnico mais impulsivo mais sabe move querendo seja o ato de se relacionar eu fiquei pensando assim que aí já pegando essa ponte do Aglissan que é esse pensador escritor né caribenho é que ele vai ele vai ele vai se debruçar sobre o que ele chamou de uma poética da relação né que não é necessário depositar em você desejos éticos morais ou até mesmo estéticos pra mim relacionar ou seja ter um um certo pra resgatar isso que eu falei das artesinas um certo altruísmo na relação eu achei que esses artistas poderiam esses artistas do corpo poderiam ter mais predisposição pra relação e isso poder impulsionar uma língua não nascida do trauma a vontade que eu tenho de me relacionar com você sem eu depositar nenhum tipo de ambição nenhum tipo de moral nenhum tipo de violência seja ela física psíquica subjetiva ou social sobre outros corpos mas simplesmente me relacionar com você entre como ele vai dizer entre as opacidades então eu achei que poderia ser um fator que poderia gerar uma certa velocidade é interessante essa pergunta de qual seria o motivo dessa aceleração que não seja algo traumático e não só da velocidade senão que o motivo em si eu fiquei pensando muito assim ok eu tenho minha poética eu trabalho com o corpo que inclui minha voz porque eu sinto que é um campo de expressão no qual não precisa traduzir para entender o que eu estou comunicando é um campo onde consigo fazer uma obra com o meu corpo tanto no Uruguai como na Alemanha como no Senegal e todo mundo vai sair entendendo algo do que eu estava comunicando claro isso depende muito do do que cada testemunha já tem de desejo de emoção de vontades de urgências né por si ou seja é comunicação a partir da manhã poética o que eu quero dizer de mim do mundo mas o que é entendido não é especificamente o que eu sou né existe um campo aí de 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 entendimento que é subjetivo agora eu fiquei pensando se eu consigo comunicar tudo que eu sou e que eu quero comunicar a partir da minha poética por que que eu preciso uma língua criola o que que eu precisaria algo o que que a minha poética não está conseguindo comunicar que eu preciso criar essa língua e fiquei pensando muito sobre a diferença da poética da arte e as línguas e as idiomas eu sinto que a língua né as idiomas existem para comunicar especificidades né coisas que não tem muito espaço para subjetividade e será que isso não é um uma contradição no mundo poético da arte insistir nesse tipo de de criação ou será que a criação dessa língua seria algo meio híbrido assim tipo eu inclui a subjetividade que é implicado na poética e também a especificidade que é a língua e as idiomas nos traz e fiquei pensando muito nesse lugar mais híbrido porque eu sinto que a língua nasce pela necessidade de comunicar né de me expressar e se dentro do laboratório somos artistas do corpo qual é a minha necessidade de comunicar com as outras artistas do corpo do mundo atlântico que estariam ali comigo o que eu preciso comunicar com eles que minha poética não seja suficiente e aí fiquei pensando muito nesse lugar o que eu Nefertiti preciso comunicar que minha poética não consegue comunicar e fiquei pensando muito sobre minhas poéticas minhas obras tenho um costume de ser meio que gosto de dizer calunda na carne é um lugar de encontro entre o que foi as memórias e também os outros campos e planos não vistos de ancestralidade e ao mesmo tempo minha realidade atual eu sendo alguém no mundo pós-capitalista que utiliza digitaliza o mundo digital falo quatro idiomas sou bicontinental sabe eu quem eu sou no presente dialogando com as ancestralidades e as materialidades do ancestral que não consegue chegar no campo presente a partir de uma abordagem de raciocínio então minhas obras minhas poéticas buscam um diálogo vamos dizer entre esses tempos assim o que eu não consigo muito até agora talvez não seja meu foco talvez foi uma necessidade minha comunicar com essas ancestralidades e entender melhor minha identidade no presente por estar nesse lugar não cheguei nas minhas poéticas a um lugar de querer articular o futuro articular o que seria esse futuro concreto de um povo atlântico que transcendeu a trauma eu acho que no processo de Quasilhas foi onde consegui mais ter essa imersão futurista ao mesmo tempo ancestral e presente e a partir desse processo de Quasilhas consegui está mais disposta às possibilidades da materialidade do futuro imaginado se isso faz sentido então eu pensando assim eu talvez o que serviria para mim seria uma língua que conseguisse articular o como da construção do futuro talvez a poética seja o porquê o desenho do futuro que a gente deseja e essa língua crioulo seria explicando como é que a gente constrói no presente esse futuro que a gente está imaginando foi umas não sei se isso faz sentido mas entendendo o porquê que eu preciso eu sinto que é muito claro porque eu quero criar essa língua com outras cabeças para a gente entender o papel dela em relação a nossa poética e nossa existência também tinha uma coisa interessante lá em 2018 que foi aqui em casa não estava você Laís estava acho que Diego tinha mais pessoas que eu falei sobre essa proposta dessa performance de longa duração que vocês falaram até sobre que o objetivo dessa língua fosse pensar um território ou construir um território eu acho que interage com isso que você acaba de falar como se eu tenho ultimamente ficado muito mais próximo da palavra menos da palavra previsão e mais da palavra premeditar entendeu como organismo que eu acho que diz mais de da gente pensar isso até não parada revolucionária né de de uma sociedade de uma de um de um agrupamento de uma comunidade que que não vai ser mais regida por traumas é é sejam eles coloniais sejam eles capitalistas como como isso também vai se somando né é dentre dentre outros outros tipos de 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 opressão que vai fundamentando a comunicação que vai marcando a linguagem que vai marcando o idioma não à toa a gente reivindica pelo menos na língua portuguesa né outras formas de se referir às pessoas no que se refere ao gênero ou seja a certa neutralidade o uso de outras de outros sinais e oralidades né para se referir às pessoas então é uma necessidade de 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 construção né que eu acho que que de fato é pode perpassar essa esse esse outro território que não vai ser regido ou seja é quase que uma construção com com doses muito altas a partir de 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 premeditar de organizar o que o que pode ser esses territórios não regidos pelo trauma essa pergunta por exemplo é é fundamental né porque eu preciso de uma nova língua crioula qual a necessidade né que que isso qual a minha necessidade é qual a especificidade disso no que isso vai vai e essa pergunta até é bastante pessoal né eu digo é tem uma coisa individual assim porque eu preciso de uma nova língua crioula é é é muito muito boa pra conduzir pra conduzir o próprio laboratório eu a única resposta que se tem a isso que eu posso que eu que eu ensaio é justamente essa demanda né tipo essa língua não nascida do trauma que eu costumo dizer que não que é uma demanda eu acho que sendo uma demanda ela me funciona muito mais pra uma pra uma pra uma programação de como isso pode ser feito entendeu o como se torna mais prático a partir da demanda então isso criar uma língua não nascida do trauma me diz me diz isso do plano geral mas esse plano do indivíduo da self sei lá do subjetivo quando chega essa pergunta é me parece me parece muito propulsor entendeu muito funcionador até pra até pegar essa palavra quando você tava falando sobre a gente tava falando sobre essa velocidade de criação da língua talvez a palavra não seja necessariamente velocidade mas o que o que o que o que impulsionou a criação né desse idioma no caso dos clientes de muitas dessas línguas criadoras que temos conhecimento foi essa condição um dos fatores né foi essa esse contexto de violência e a ideia do laboratório é que seja um contexto relacionado e até mesmo poético da vontade e não violento né e por isso artistas do corpo como tendem a isso tendem pra relação podem impulsionar né ser um um grande impulsion grandes impulsionadores e impulsionadoras dessa criação desse idioma no nascimento neutral é um é um é uma pergunta bem individual e eu acho que também é uma pergunta coletiva o que que a gente precisa uma língua crioula a gente a gente é né os povos atlânticos a gente é descendentes de povos crioulos a gente que o que que a gente precisa uma nova também que eu não não sei se são sempre iguais assim os desejos individuais com os que são coletivos mas é ficou pensando muito nesse lugar de é né o desse lugar psicológico também porque a trauma tem um efeito psicológico que atravessa gerações que é um processo que que gera nossas nossas formas de lidar com a vida lidar com as traumas que estão por vir lidar com tudo que chega depois então qual seria assim quais seria quais são meus necessidades inquietações psicológicas porque querendo ou não o processo da criação de uma língua não traumática é que que a gente olha as traumas na mão assim encarar e sabe reconfigurar e cuspir algo que transforma eu não sei se eu consigo imaginar a criação dessa língua sem a influência da trauma em si que é difícil porque a proposta que seja que seja que de certa forma suspensa ou eu gosto muito quando você descreveu no jogo que é algo que existe nos lapsos que é algo que é que pode nascer nesses nesses momentos oportunos e minha pergunta era será que ela só consegue existir nesses momentos oportunos porque querendo ou não se a gente quer que seja uma língua que se espalha talvez como é que ela consegue existir fora desses momentos oportunos e dialoga com esse mundo no qual a gente está da sobrevivência ainda então é uma é uma inquietação que eu curto porque aí quem está assim entre esses mundos é o corpo então como é que o corpo se torna como é que o corpo consegue desenvolver capacidades novas assim que novas descobertas fico pensando muito num veículo assim de que um carro mas que também consegue se transformar em um barco quando está na água e também um helicóptero quando precisa ir no ar fico pensando num corpo num corpo que fala que tem essa capacidade de de transformar formato é porque não tem o medo que a trauma gere não tem o medo de se transformar e mudar de formato então é viajei aí um pouco não 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 o corpo é isso mesmo o corpo é essa ebulição mesmo ele é ele é o ele é o contraditório mesmo quando a gente traz essa pergunta que eu acho que ela também ela tende ela tem uma coisa claro coletiva mas ela tende a uma quando eu falo do individual eu não falo do individualismo né mas essa pergunta pessoal porque eu preciso é uma pergunta que vale a pena entendeu eu tenho crença de que todas as perguntas valem a pena então é por isso que eu tenho muito cuidado quando eu tento organizar uma pergunta entendeu tipo é mas essa pergunta é de é por exemplo seja ele dentro do laboratório ou pré-laboratório ou de qualquer outra pessoa no planeta que pare e pense assim porque eu preciso de uma nova língua porque eu preciso de um novo idioma porque eu preciso de um entende é é claro que isso pode ir para as questões macro é sócio geopolíticas geossociais mas ela tem uma importância é é é no indivíduo que me parece até mesmo menos 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 imobilizadora eu acho que acho que lança de fato para um processo de de experimentação entendeu que a dialoga com uma demanda eu acho que as grandes demandas geram as boas perguntas geram perguntas interessantes ou pelo menos tendem a gerar né tendem a gerar é é é questões mas mas eu acho que elas são geralmente motivadas por uma demanda por exemplo é citando novamente ele fala né que ele acredita que uma língua ou que uma língua crioula ela pode ela pode nascer sem violência mas só que ele nunca ele nunca encontrou exemplos ele fala isso eu nunca encontrei exemplos mas eu acredito que isso é possível isso a partir das políticas da relação que ele vai debater e o próprio Fanon a partir do humanismo radical de Fanon humanismo revolucionário o humanismo socialista ele acreditava em determinado momento da vida não nos últimos períodos na época dos condenados da terra mas ele acreditava que as línguas crioulas poderiam ou as línguas crioulas ou uma nova língua crioula poderia 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 ajudar nessa unificação dos povos das periferias do mundo capitalista ou seja seria uma nova língua que como toda atitude revolucionária dialoga com um novo contexto de mundo um contexto de mundo que não é traumático ou seja não é nem voltar lá atrás e nem ficar imobilizado num tempo presente ou num tempo traumático mas deixar o novo sair deixar o novo nascer isso dialoga muito com o que chamam do trabalho de Fondo desse humanismo radical esse novo ser humano essa nova pessoa que não vai ser mais regida por um sistema traumático ele próprio ele próprio um psiquiatra um entendido um especialista não entendido um especialista nas psiquias então é por isso que essa pergunta me parece interessante do ponto de vista da pessoa o que eu preciso porque parece até uma pergunta já mas aí é pra mim não sei como seria para as outras pessoas mas pra mim me parece uma uma pergunta que parece assim eu sei que preciso mas por que eu preciso entendeu ou seja qual é a motivação qual é a justificativa que me faz desejar uma língua não traumática né e aí quando se eu decidir que eu preciso se ficar claro porque eu preciso o que que seria então o preparo desse veículo para essa criação e essa era tipo a segunda parte da das minhas dos meus pensamentos como é que prepare o corpo para esse proposta para essa proposta que eu sinto não é igual a uma proposta poética eu sinto que é algo que talvez inclui né a poesia a arte sim inclui isso mas não é só isso então como é que a gente prepara esse terreno para essa criação e descobrimento e aí que eu fiquei ok esse outro campo de imaginação até ou seja nem chegamos na criação da língua ainda mas antes disso existe um um pré-criação de contexto e de vamos dizer de 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 container né de um lugar onde vai ser criado e aí fiquei pensando muito como é que prepare esses corpos né esse campo de criação para um projeto que além da sua poética então né é algo algo que parece que é né que soou muito comigo no jogo do link também essa proposta da transperspectiva essa proposta de ser algo que é além de só uma disciplina que são várias linguagens artísticas então de fato tem que ser algo multissensorial fiquei pensando é algo que ativa todos os nossos nossos sensos é algo que talvez inclusive ativa áreas do cérebro simultaneamente que não conseguia fazer antes ou seja fiquei pensando muito num processo que consegue uma biomecânica outra que também não foi visto sabe ficam viajando nessa será que nossas poéticas são as ferramentas suficientes para criar um terreno onde a gente consegue até mudar né os as biomecânicas que a gente entende que seja algo que se expande também né que tem essa coisa de a gente só usa seis por cento do cérebro para todas as coisas será que a idioma consegue a língua consegue ativar mais um por cento porque ela sabe porque ela pede que você abre esses né canais sensoriais simultaneamente sabe fico pensando muito nesse lugar do corpo multidimensional além do que a gente entende hoje caramba será que ativa mas tem gente que acredita que até a gente usa mais assim eu não sei eu não sou tão entendido assim nessas áreas biológicas eu sou meio mas 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 assim é possível né porque por exemplo será que uma língua não nascida do trauma não nascida da violência possibilita uma 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 visão uma expansão do da da sua relação com o mundo com as pessoas e logicamente te dá muito mais tempo um um tempo agora em qualidade né ou seja que está longe de uma exploração do corpo que está longe de uma certa de um contexto mortífero né que é os tempos de sobrevivência que eu falo no no link será que você não teria mais tempo para para organizar ainda mais as possibilidades de melhora desse outro território dessa né dessa desse território que não é 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 para a sua existência eu acho que dentro de um tempo é por isso que eu falo no game que eu não sei o que seria uma consciência da carne emancipada eu já tenho uma consciência da carne traumática querendo ou não isso via via nossos nossas experiências óbvios nesses contextos e também o que a história nos diz né o que o que e aí do ponto de vista materialista da história do que ela nos informa do que do que aconteceu com determinados grupos com determinados povos num contexto específico no meu caso no contexto brasileiro né tipo isso é é possível entender esse tempo de sobrevivência ou seja essa essa consciência da carne traumática mas essa consciência da carne emancipada tipo é difícil a gente descrever porque parece parece não a impressão que a gente tem é que a gente se relaciona com ela em lapsos de fato parece que ela surge como sinais na sua experiência ainda traumática é por isso que eu falo dessa dessa de a gente propor caminhos geofágicos ou seja organizar o próprio Lee que é uma geofagia ou seja é uma intenção de caminhar para um tempo de qualidade para um tempo onde se possibilite essa consciência ou outras consciências emancipadas da carne tem uma visão relativamente utópica disso eu digo relativamente porque porque é necessário que o espaço do laboratório também diga se essa possibilidade de uma língua não traumática possa surgir como ela deve surgir aí nesse sentido de fato no atual laboratório é experimental eu acerto e erro sei lá de como isso vai se dar eu acho que como como imaginar um laboratório e entender o que entender o que é o que é o laboratório é um espaço que de certa forma tem né é controlado certos aspectos garante que quem participa tem um nível de cuidado de segurança garante coisas que não é garantida no mundo de sobrevivência vamos dizer então talvez inclusive ficou perguntando o que que geraria essa necessidade qual seria a proposta né os artistas entrando nesse laboratório é encontrando uma proposta que gera necessidade qual seria essa proposta sabe quase que tipo por uma comparação muito péssima do programa survivor que você chega lá tem uma proposta todo mundo tem que estar aí vendo como cumprir a coisa seria nesse conceito nada como survivor que inclusive sobreviver né mas alguma proposta que requer que requer comunicação entre todos os participantes e requer uma necessidade de comunicar certas coisas que a poética de cada um a poética somente a poética de cada um não consegue comunicar o suficiente o corpo é isso como um corpo como esse canal e aí artistas do corpo também que se relacionam a isso mas o corpo nesse canal tanto quanto contraditório vai gerar ainda muitas perguntas é por isso que é por isso que eu estou muito cuidado em gerar perguntas quando se fala de práticas ou laboratórios cênicos performáticos coreográficos quando o corpo está muito para jogo porque ele acaba levantando a gente viveu quase ilhas muita coisa foi foi saída de laboratórios não à toa ao final a gente tinha um um método de trabalho porque o corpo foi dando suas demandas foi gerando suas questões mas aí isso eu vou ter que finalizar infelizmente mas de novo por agora por agora é por agora mas de novo muito obrigado por estar aqui trocar gerar essas perguntas também foi ótimo agradeço o convite de entrar no que é nosso direito né eu acho que em contextos de pandemia e de sobrevivência a gente esquece que a gente tem um direito de de sonhar além do traumático claro então agradeço valeu valeu mesmo bem o mapeamento de artistas do corpo para o laboratório internacional de crioulo segue até o final do fresta estrenal de artes o link vai estar aqui embaixo ou na descrição então um abraço para todo mundo aí que assistiu valeu tchau 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 gente obrigada de beijo beijão